Bom, dando aí continuidade à sequência da nossa aula, falaremos agora sobre Tripanossoma evansi, agente etiológico da surra ou mal de cadeiras. A infecção acomete uma ampla variedade de espécies de hospedeiros vertebrados. No entanto, no Brasil, equinos mostram-se mais suscetíveis à infecção e ao desenvolvimento da doença clínica, apresentando, portanto, grande impacto econômico no setor. A partir de estudos epidemiológicos, autores têm notificado a presença de Tripanossoma evansi em várias regiões mundiais, apresentando distribuição cosmopolita, ou seja, distribuição mundial, sendo considerada endêmica em vários continentes, como África, especialmente na África, Ásia, Oceania, América do Sul e América Central. No Brasil, a doença mostra-se especialmente endêmica na região do Pantanal Sul-Mato-Grossense, afetando principalmente o plantel de equinos lá situados, o que então acaba por demonstrar relevância econômica ao setor. Porém, e como falado, outros hospedeiros mostram-se suscetíveis à infecção, como cães, capivaras, coatis, ruminantes, como bovinos e bubalinos, além de pequenos marsupiais, como gambás e tatus, autores têm afirmado que capivaras atuam como importantes reservatórios e sentinelas do parasito, uma vez que surtos da doença em capivaras, frequentemente antecedem a doença em equinos. Então, aqui, a relação é bastante parecida com relação à febre amarela e a sua relação entre primatas e humanos. Então, surtos clínicos da doença em macacos infectados com o vírus da febre amarela ajuda a monitorar a doença em humanos. Como já falado, a transmissão vetorial de tripanossoma evanze no Brasil, ela é verificada a partir de dípteros hematófagos, que atuam como vetores mecânicos do parasito. Porém, além de dípteros, moscas hematófagos acabam também desempenhando tal ação, como, por exemplo, a mosca dos estábulos, a istomoxis calcitrans e a mosca dos chifres, pertencente aqui à espécie hematófagos hematófagos hematófagos. Em adição, autores têm afirmado a participação de morcegos hematófagos, como, por exemplo, o desmódons rotundos, como vetores do parasito para equínos. Então, lembrando que esta mesma espécie de quiróptero, de morcego, atua também na transmissão da raiva, tanto da raiva, principalmente da raiva silvestre, para animais e humanos também. A unidade parasitária infectante ao hospedeiro é o tripomastiguta metacíclica. Esta forma infectante será inoculada durante repasto sanguíneo de uma mosca parasitada. Então, esta mosca, que atua como vetor mecânico do agente, inoculará, juntamente com a saliva, formas infectantes do protozoário, que se reproduzirão de forma assexuada na circulação hematolinfática do hospedeiro. Clinicamente, a doença é muito semelhante àquela vista para a tripanossoma vivax, em bovinos. Então, tudo que foi referenciado lá, se aplica aqui, na surra ou mal de cadeiras. Nos estágios finais da infecção, os equinos portadores acabam desenvolvendo distúrbios nervosos associados com a infecção, levando a alterações clínicas, como ataxia, uma incoordenação motora, perda da própria percepção, déficits de reflexo, principalmente reflexo patelar. Verifica também uma atrofia acentuada da musculatura da coxa, né? Isso favorece um quadro de paraplegia ou paralisia de membros, evoluindo para um decúbito lateral, tá? E por conseguinte, no óbito do paciente. Esses sinais neurológicos decorrem de lesões, lesões celulares ocorridas no sistema nervoso central do hospedeiro, induzidas aqui por reações imunomediadas, tá? Pela deposição de imunocomplexos a nível de barreira hematoencefálica. Importante aqui ressaltar a necessidade de realizar um diagnóstico diferencial para a mieloencefalite protozoária equina, causada aqui pelo sarcosistis neurona, que foi tema, né? Que já foi tema de nossas aulas. O diagnóstico, né? Tanto da tripanossomíase causada por tripanossoma vivax ou por tripanossoma evanze, poderá ser estabelecido mediante aqui a interpretação dos sinais clínicos ora apresentados por pacientes portadores. No entanto, estas alterações, quando presentes, mostram-se inespecíficas, não apresentando caráter conclusivo. Daí, a necessidade de aplicar métodos de diagnóstico conclusivo que irá confirmar a suspeita clínica. Dentre os métodos laboratoriais, destacamos o esfregaço sanguíneo aqui realizado a partir de sangue periférico. Claro que a sensibilidade da técnica dependerá do grau de parasitemia do hospedeiro. Bem como da fase de evolução da doença. Então, é bom ter ciência que tal técnica poderá oferecer resultados falso-negativos. Em amostras sanguíneas positivas, iremos verificar, a partir de microscopia ótica, formas parasitárias, típicas. Aqui, então, coerentes com formas tripomastigotas sanguíneas. Então, aqui a gente vê hemácias e no plasma sanguíneo, a presença de formas parasitárias. Podemos aumentar a sensibilidade da técnica mediante aqui a técnica do micro-hematócrito, onde as formas parasitárias, presentes no sangue, tenderão a concentrar na interface entre o plasma sanguíneo e plaquetas e leucócitos. Temos ainda métodos sorológicos, aqui relacionados ao método imunoenzimático de ELISA e a técnica de reação de imunofluorescência indireta. Onde detectará a presença de anticorpos reativos e específicos anti-tripanossoma. Há relatos de reações cruzadas com outras espécies de parasitos, né, protozoários, sendo então, por isto, possível a ocorrência de falsos positivos. E o teste molecular é fundamentado aqui na reação em cadeia da polimerase, onde detectará a partir de amostras sanguíneas positivas a presença do material genético do parasito. No caso aqui do DNA parasitário. Aqui, então, mais uma vez, a exemplificação de um esfregaço sanguíneo, bem como de um aspirado de linfonodo. Então, aqui é uma outra alternativa de diagnóstico, tá? A realização de biópsias aspirativas em linfonodos subcutâneos. Sabe-se que o protozoário, tanto tripanossoma vivax, quanto tripanossoma evanze, apresenta um tropismo, uma afinidade química para com linfonodos. Então, é uma alternativa ao esfregaço sanguíneo, tá? Então, avaliar a celularidade deste aspirado, verificando aqui a presença ou não das formas típicas do protozoário. Nas formas tripomastigotas. Aqui é possível observar alguns linfócitos também, ó, nesse aspirado. O tratamento, tanto curativo quanto profilático, ele é baseado na administração, tá? Do acetorato de diminazeno. Essa droga, como já sabemos, né? Apresenta também eficácia babesicida. Então, ela é tanto um tripanocida, quanto um babesicida, tá? Então, aqui, a posologia indicada em relação às espécies de animais domésticos, tá? Lembrando que a administração é feita através da via intramuscular. Tripanossoma equiperdum, agente etiológico da durina, que acomete exclusivamente equídeos, tá? Diferentemente do tripanossoma evansi, tripanossoma equiperdum é transmitido por uma via venérea, principalmente por uma via venérea, tá? Durante o coito. Estudos ainda têm confirmado a transmissão de potros por uma via transmamária. Mediante aqui, a ingestão de colostro a partir de éguas infectadas. Então, os hospedeiros susceptíveis são exclusivamente equídeos, porém, os equinos mostram-se mais vulneráveis ao desenvolvimento clínico. da doença, tá? A principal via de infecção se fará durante o coito, mediante aqui o contato com secreções genitais contaminadas pelo parasito, tá? Apresentando aqui as formas infectantes, no caso, representadas pelas formas tripomastigotas sanguíneas, ou através dos procedimentos de inseminação artificial, aqui, através do compartilhamento de pipetas ou fômitis contaminados. Além, né, da via de transmissão transmamária, né, como falado inicialmente, quando o potro ingere de uma égua infectada, colostro, né, contaminado. A doença em questão, ela desenvolverá três formas clínicas. E isso dependerá de multifatores relacionados tanto ao parasito quanto ao hospedeiro, tá? Dentre estas formas, destacamos assintomática, né, que é caracterizada aqui pela ausência de alterações clínicas, a forma intersticial ou edematosa, que é esta aqui, ó, representada, caracterizada aqui pela ocorrência de hipertermia, né, febre, ok? edemas, principalmente localizados em órgãos genitais, como vulva e vagina nas fêmeas e prepúcio e testículos nos machos, é, além, além do desenvolvimento de placas edematosas ao nível de tecido subcutâneo, tá? Isso decorre uma vez que o parasito tende a disseminar pelo sangue e invadir o tecido subcutâneo do animal, favorecendo, o desenvolvimento de edemas na região. Vale, contudo, ressaltar que estas alterações elas são exclusivas da infecção, elas são características da infecção, tá? E poderá ser utilizada como um caráter conclusivo para diagnóstico. O termo sinal patognomônico atualmente é obsoleto, ou seja, ultrapassado, não se utiliza mais, tá? Então, assim, para designar alterações típicas, né, clínicas, características da infecção, não se utiliza mais o termo patognomônico. Só aí uma atualização pra vocês. E a fase ou forma neurológica, né, que é a forma mais grave da infecção, tá bom? Ela é caracterizada clinicamente pela ocorrência de paralisia dos músculos faciais e do pescoço que se estende para os membros pélvicos e em seguida para o restante do corpo. A fase nervosa ela é tida como uma sequela da fase edematosa e invariavelmente fatal. Por que? Leva um quadro de paralisia da musculatura diafragmática e cardíaca corroborando aqui para uma parada cardiorrespiratória e óbito por conseguinte. o diagnóstico da durina poderá ser clínico aqui principalmente em decorrência a ocorrência das placas edematosas ao nível subcutâneo tá hum eu esqueci de falar mas a infecção tá contribuirá para a ocorrência de infertilidade tanto em machos quanto em fêmeas estão comprometendo drasticamente o desempenho reprodutivo dos animais o que contribui para um prejuízo econômico significativo como diagnóstico conclusivo destacamos aqui a análise microscópica das secreções genitais ok então em casos positivos iremos observar formas parasitárias típicas denominadas tripomastigotas então assim em machos no próprio espermograma né que é utilizado para avaliação da viabilidade motilidade e quantidade de espermatozoides né presentes aqui no no sêmen né na secreção seminal dos machos a gente pode verificar em casos positivos a presença das formas parasitárias então concluindo um diagnóstico ou por meio dos ensaios sorológicos né já sabidos entendido então os aspectos biológicos epidemiológicos fisiopatológicos relacionados com as tripanossomíases africanas passaremos passaremos agora a apresentar os mesmos aspectos em relação a tripanossomíase americana também conhecida como doença de chagas ou mal de chagas causada aqui pela espécie de tripanossoma cruzi em 2009 completou 100 anos da descoberta da doença por carlos chagas bom tripanossoma cruzi ele é um parasito heteroxeno obrigatório apresentando durante o seu ciclo de vida a participação obrigatória de dois hospedeiros os hospedeiros vertebrados e os invertebrados os hospedeiros vertebrados atuarão como reservatórios do parasito podendo demonstrar ou não sinais clínicos da infecção já os hospedeiros invertebrados atuarão como vetores biológicos do agente sendo imprescindíveis na sua transmissão tá como hospedeiros vertebrados diferentes ordens de mamíferos mostram-se suscetíveis à infecção como roedores marsupiais como gambá anquirópteros anquirópteros como morcegos primatas desdentados como estatus além dos guaxinins tá carnívoros e carnívoros e como hospedeiros invertebrados destacamos aqui insetos hematófagos pertencentes à ordem hemíptera e família reduvide conhecidos aqui popularmente como barbeiros tá os barbeiros eles pertencem a um grupo chamado genericamente de triatominhos ok e três gêneros de triatominhos apresentam implicação médica por vetorizar o tripanossoma cruzi ao homem que são os gêneros rodinios triatoma e panstrongelos desses gêneros triatoma e a espécie triatoma infestans apresenta maior relevância em saúde pública uma vez que tal espécie apresenta comportamento antropofílico o que que é isso ela tem uma predileção em ingerir sangue humano tá além disto a espécie em questão melhor se adaptou a ambientes domiciliares e peridomiciliares favorecendo com isto a transmissão do agente para o homem então daí a sua maior relevância a diferenciação entre gêneros é baseada em função a conformação da cabeça então como vista nesse esquema bem como a localização do tubérculo antenífero em relação aos olhos então notem que o gênero panstrongelus apresenta uma cabeça mais robusta e um tubérculo antenífero localizado próximo bem próximo aos olhos em contrapartida o gênero triatoma demonstra uma cabeça mais estreita e o tubérculo antenífero localizado numa região intermediária entre os olhos tá e a probócida que é o aparelho bucal do inseto já o gênero rodnius apresentará uma cabeça mais longilínea e o tubérculo antenífero situado mais distantemente dos olhos médicos então a infecção no hospedeiro definitivo ocorrerá por uma via contaminativa através da contaminação de feridas presentes na pele ou através da contaminação de mucosas tanto ocular quanto oral com fezes de barbeiros parasitados contendo a forma tripomachigota metacíclica os barbeiros são insetos hematófagos após ou durante a hematofagia o barbeiro apresenta comportamento de defecar próximo ao local da picada findada finalizado a etapa de repasto sanguíneo gera no local da picada uma reação pruriginosa e o hospedeiro ao coçar acaba contaminando o local da picada com as fezes do inseto vetor favorecendo com isto a infecção ou então acaba carreando formas infectantes do parasito a mucosa ocular e oral bom após a infecção as formas tripomastigotas metacíclicos alcançarão a circulação hematolinfática do hospedeiro e alguns tecidos sendo quimicamente reconhecidos por macrófagos os quais representam as principais células alvo de infecção parasitária após esse reconhecimento químico do antígeno no caso do parasito este será fagocitado e uma vez fagocitado ficará confinado no interior de uma vesícula denominada fagossomo antes que ocorra a formação do fagolisossomo o parasito diferenciará em amastigota e uma vez diferenciado iniciará etapa de reprodução assexuada por divisão binária culminando com a formação de milhares de amastigotas que aos poucos consomem todo o citoplasma da célula alvo chegará um ponto que a célula alvo não mais comportará tamanha quantidade de amastigotas amastigotas e sofrerá lise acontece que aproximadamente 12 horas antes da lise da célula parasitada os amastigotas se diferenciarão em tripomastigotas sanguíneos de modo que com a lise celular quem é extravasado para o meio extra celular será formas tripomastigotas sanguíneas do parasito estas alcançarão a circulação sanguínea do hospedeiro e através desta será fagocitada por novos macrófagos ou invadirá novos tecidos como musculatura estriada esquelética ou cardíaca sistema nervoso central ovários em mulheres testículos nos homens e dará continuidade ao ciclo proliferativo do parasito o vetor no caso o barbeiro se infecta ao realizar um repasto sanguíneo sobre um hospedeiro vertebrado parasitado no qual acabará por ingerir juntamente com o sangue formas tripomastigotas sanguíneas consideradas consideradas as formas parasitárias infectantes ao vetor após a infecção no vetor as formas tripomastigotas sanguíneas ao alcançarem o intestino médio do barbeiro diferenciará em epimastigota onde iniciará etapa de divisão binária levando a formação de milhares de epimastigotas estes ao alcançarem o intestino grosso do inseto né quer dizer o intestino posterior do inseto se diferenciará em tripomastigota e ao aferir a ampola retal do barbeiro sofrerá etapa de metaciclogênese culminando com a formação dos estágios de tripomastigotas metacíclicos infectantes ao hospedeiro vertebrado então aqui nós temos a dinâmica de desenvolvimento do parasito tanto ao nível de hospedeiro vertebrado quanto de hospedeiro invertebrado aqui então observamos através de uma biópsia seguido de uma histopatologia a presença aqui de de uma musculatura cardíaca né estriada cardíaca infectada pelo parasito em destaque a presença de aglomerados de amachigotas que se encontram em plena atividade replicativa levando aí a formação de um nino de amachigotas aqui a presença de um macrófago parasitado notem que o citoplasma da célula infectada encontra-se repleto de formas amachigotas do parasito 12 horas antes da lise celular os amachigotas diferenciam em formas tripomastigotas sanguíneas como visto aqui ó então essa imagem denuncia que esta célula está prestes a sofrer lise clinicamente a doença de chagas demonstrará uma forma cardíaca e uma forma digestiva a forma cardíaca ela é caracterizada pela ocorrência de uma insuficiência cardíaca congestiva principalmente aqui relacionada com as câmaras na verdade com a câmara ventricular esquerda tá na tentativa de compensar esta insuficiência cardíaca o organismo levará a uma hipertrofia cardíaca favorecendo com isto o aumento no volume e no espessamento das câmaras cardíacas tanto ventriculares quanto atriais verifica ainda ocorrência de aneurismas de ponta né principalmente aqui de ponta ventricular o aneurisma ele é caracterizado por uma fragilidade da parede de vasos sanguíneos então culminando aí com ruptura tá desses vasos sanguíneos favorecendo com isto ocorrência de focos isquêmicos em consequência aí há uma deficiência na oxigenação celular ou tecidual isso contribui para a morte súbita do paciente em favorecendo aí ocorrência de infartos do miocárdio já a forma digestiva ela é caracterizada pela ocorrência de uma síndrome denominada síndrome dos megas esta síndrome ela é caracterizada aqui por uma hipertrofia da camada muscular do trato gastro intestinal tá como consequência disto quadros de mega esôfago mega estômago mega duodeno mega jejuno mega colom são observados esta síndrome tá clinicamente levará uma hipoperistalse ou aperistalse ou seja a frequência dos movimentos peristálticos tornam-se bastante reduzidos ou ausentes isso favorecerá o acúmulo do bolo alimentar no trato gastrointestinal o que então contribui para estes megas né para estas dilatações tá dos órgãos que integram o sistema digestivo o diagnóstico pode ser clínico porém o diagnóstico clínico ele é presuntivo tá especulativo é necessário associá-lo a um diagnóstico laboratorial tá dentre estes destacamos o diagnóstico parasitológico obtido aqui mediante execução de esfregaço sanguíneo tá de sangue periférico onde é possível a observação de formas tripomastigotas sanguíneas presentes tá em amostras positivas né obviamente temos aqui a opção de biópsias tá de linfonodos principalmente ou de tecidos musculares né estriados ou a cultura in vitro de parasitos na verdade aqui é uma hemocultura onde pretende aqui cultivar em meio seletivo amostras de sangue suspeito de infecção após período de incubação em temperatura controlada será possível observar mediante análise microscópica a presença de formas típicas parasitárias temos temos aqui o xenodiagnóstico que é um diagnóstico aqui aplicado sobre o hospedeiro invertebrado tá então não é muito empregado na rotina clínica mas em alguns centros de pesquisa ainda observa a utilização deste método então consiste em infestar uma pessoa suspeita de infecção por barbeiros criados em laboratório que estão sabidamente livres de infecção bom se o paciente em questão estiver infectado o barbeiro durante repasto sanguíneo se infectará após o período pré-patente de desenvolvimento parasitário no barbeiro iremos então dissecá-lo para a pesquisa de formas parasitárias em seu trato intestinal e os testes sorológicos ou imunológicos que fundamentam-se na titulação de anticorpos reativos e específicos antitripanosoma cruzi l que que tem a l que tem